Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Aqui quem tá falando é o Lanzin e bem-vindo para mais um vídeo pessoal. Bom, no vídeo de hoje irei trazer a continuação da nossa série aqui do Need for Speed Hit. E galera, dá uma olhada no carro que o Lanzin fez galera. Cê tá de brincadeira? Eu falei o que pra vocês que ia trazer um carro fantástico. Assim, no meu gosto, esse carro está do baralho galera. Dá uma ligada, eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês aí. O que que eu fiz, o que que eu não fiz, por que que eu fiz e tal, aí pra vocês darem uma olhada tá. Colocamos esses adesivos em azul bebê. A gente monta, na verdade eu montei todo o design né, meio que imitando como se estivesse saindo umas labaredas. E aqui saindo do farol, vindo pra cá, pra lateral, certo? Aqui do meio indo pro capô. Vamos colocar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a visão do carro. Ver carro aqui ó. Isso. Aí saindo do capô, indo pro teto, certo? Fiz esses adesivos personalizados, o Earning Speed Car. Por exemplo, o cara quando vê no retrovisor, ele tá escrito perigo, carro de corrida, pra ele já sair da frente. Colocamos aqui o Senta e Chora. Cara de trás já vê, já sentiu o drama. Lanzin YouTube, que é o canal do Lanzin aí. Os adesivos laterais pra você ver o Jason ali e tal. Colocamos aqui também um GC Box e tal. O Low Orange, que é baixo né, original. Do Toyota Tires. Eu vou trocar também o da frente ali pra colocar a Toyota Tires. Aqui tá a traseira. Colocamos uns adesivinhos e tal. O escapamento continua o mesmo. E essa roda a gente trocou também. Colocamos essa roda aqui que eu senti que ficou mais bonita do que a outra né. A outra tava um pouco estranha. Depois eu dei uma olhada e senti que tava estranha. Colocamos um surfilme negro no talo. Que é pra ninguém ver nós lá dentro. Colocamos o Flat Lens aqui, o KS. Colocamos todos os adesivos. Faltam algumas coisas ainda pra terminar. Que eu sinto que dá pra melhorar. Aqui colocamos um KS 0. E colocamos frontlet e duas estrelinhas ali pra dar um charme, certo? Colocamos a pinça em amarelo que é pra dar um destaque né. E o carro ficou desse jeito galera. O que vocês acharam aí? Comenta no vídeo aí. Pelo amor de Deus que deu um trampo pra fazer esse carro hein. Colocamos os farolzinhos em azul bebê aqui também. Tudo pra combinar com o carro ali. O Auto Cropped ali também com a estrelinha azul e tal. Eu só vou trocar só. Deixa eu só trocar um detalhe aqui galera. Como eu sou detalhista. Eu não gosto. Vamos colocar só as rodas aqui. Cadê? Rodas. Trocar roda. Não. É pneus né. Pneus aqui ó. Eu vou colocar Toyota Tires. Aqui ó. Toyota Tires. Que beleza hein. Não vai dar. Aqui não tem dinheiro. Mas tudo bem. A gente corre aqui. E aí galera. Dá um feedback aí. O que vocês acharam do carro do Lanzinho. Eu demorei mais ou menos uma hora pra fazer esse carro. Mas eu acho que eu gostei. E aí. O que vocês acharam? Vamos pra corrida né. Chega de falar tanto. Desse carro que está maravilhoso. Que o Lanzinho caprichou demais. Vamos pras corridas galera. Dá uma ligada no carro do papai aí. Eu falei que eu sou. Ó. Não vou falar nada não viu. Ó. Estou todo arrepiado. Esse carro ficou show demais galera. Valeu o esforço hein. Ó. Valeu demais o esforço hein galera. Ó. Baila comigo. Ó. 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 Senta e chora atrás. Só o YouTube que não ficou tão bom. Porque ficou meio apagado. Ó. Aê. Vai segurando moleque. Dá só um piquezinho aqui pra vocês sentirem o drama. Ó. Ihu. E aí. O que vocês acharam galera? Tá show não tá? Nossa senhora papai. Sai segurando polícia. Sai da frente que eu não quero bater no carro. E tá caindo um toro aqui hein véi. Ó. Ó. O que vocês acham galera? Nossa. Eu tô parecendo aqueles pai coruja. Quando. Quando eu tenho um filho sabe? Aqui é meu filho né. Primeiro carro do jogo. Não vou vender. Se der pra vender também não vou vender. Agora chega de curtir o carro. Vamos correr né. Que é isso. Pra isso que vocês verem o vídeo. Vamos correr aqui no. No. Eu esqueci o nome desse personagem aqui. Dex. Yes. Vamos correr no Dex ali. Vamos dar uma olhada. Que ele tem pra oferecer. Carrinho do pai. Pai. Carrinho do pai aqui tá show hein. Dá pra fazer mais coisa. Mas infelizmente acabou o dinheiro. A gente mexe depois. O carrinho já tá mais rapidinho. A gente colocou o motor. Calma filha. Vamos correr agora minha filha. Calma. Calma. Dá uma acalmada aí. Dá uma figurada. Vamos pra nossa primeira corrida com esse carro maravilhoso. A primeira corrida né. Depois da reforma que a gente fez. No motor. Tomara que o carrinho corrente. Vamos ter que seguir ele. Nossa sim. O carrinho dele também tá daquele jeito hein. Nojo aí mano. O carrinho tá show demais. Ô filha da mãe. Tem que seguir ele até a corrida. Cara eu tô apaixonado por esse carro. Só sinto que devia colocar mais um negócio ali na lateral. Ali na frente. Onde tá meio vazio. Né. Depois a gente dá uma planejada melhor e arruma isso aí. Mas só do jeito que ele tá aqui já tá muito show velho. Talvez esses adesivos se fosse na frente. Talvez ficaria melhor. Vou dar uma olhada galera. Eu sou muito detalhista. Esse é normal meu tá. Eu faço as coisas e sempre fico pensando como melhorar e tal. Ele é detalhista e muito perfeccionista também. Isso é um defeito né. Mas tudo bem. O ruim é que ele demora muito né. Ele tá meio lento né. Pra levar a gente pra corrida. Opa. Parece que chegamos. Olha o escapamento berrando. Cara esse jogo tá espetacular. Só vamos. Parece que chegamos aqui no local. E a música com medo solta no fundo. Galera. Verdade. Dá um feedback aí. Que eu tentei melhorar o áudio do jogo. Pra não ficar tão baixo o volume do jogo. E nem minha voz ficar tão alta. Mais que o meu Jesus do céu. Olha o carrinho do papai. Vai dar um nojo esse meu carro hein cara. Agora não é que tá representando mesmo hein. Senta e chora Lanzinho Youtuber. Agora dá licença aqui que eu preciso ganhar né. Sai. Fila da mãe velho. Primeiro ele tá correndo bem. Tentar pular aqui. Ihuuu. Só vamos. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente meu paro. Sai da frente. Senta e chora aí. Ai. Esqueci dessa curva cara. Fala que esse adesivo senta e chora não ficou show galera ó. O cara tá me olhando aqui na frente. Ele tá olhando. Senta e chora. Eu tô na frente dele né. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar hein. A gente tá bem mais ágil. Ai mano. Pelo amor de Deus galera. Eu tô tentando fazer essa curva. Mas eu vou falar pra vocês tá. Tá difícil hein. Eu pensei que esse daqui já era o de uma curva. Eu ia falar se eu perder pra esse cara. Vamos lázinho. Vamos lázinho. Recupera isso aí velho. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente infeliz. Agora encaixou hein. É eu também. Ihul. Falou. Valeu magabula. Cara. Corrida disputada galera. Muito boa essa corrida. Gostei também de correr. Tá me incomodando essa lateral vazia ali na frente perto da roda dianteira. Vou dar uma analisada depois. Como sempre vocês sabem eu vou fazer isso offline porque é demorado. Você tem que colocar um, coloca outro, analisa, joga pra lá, joga pra cá, vira, inverte. Dá um mortal, vai pra lá, vai pra cá. É isso aí galera. Ó. Vamos lá na Vanessa. Vanessa né. Era Ana o nome dela na verdade. Vamos lá na Aninha. Puta precisa de nível 7 cara. Preciso de nível 7 de rap. Ah é verdade. A gente tem que ir pra noite pra ganhar um rap. Pode crer. Vamos lá na nossa oficina. A gente já troca a roda e já vai pra ganhar rap a noite já. Não quero bater no carro não. Ai. Ainda bem que a Sazaro daqui não quebra o carro. Opa. Dá aquele jeito né meu parça. Já pensou ele pede o carro de volta né. Mexeu o carro não era nosso cara. Ele deu esse carro pra gente né. O Lucas né. Oh oh. É ali atrás né. Berra Sky. Berra meu filho. A gente vai ter que ir pra noite agora. Pra poder ganhar reputação. Pra poder correr na Ana ali. Foi o que eu entendi certo. Vamos trocar só galera. Só pra não. Que me incomoda de verdade. Eu não deixar as coisas certas. Rodas. Não. Pneus. Colocar a Toyota Tires aqui. Só pra ficar padrãozão. Mas não é só a Toyota Tires aqui não hein. É a que sai pra fora cara. Olha. Olha. Quer ver. Eu gastei o dinheiro e não dá. Lógico que dá rapaz. Me respeito. Tô gastando dinheiro a rodo galera. Você vai fazer uma foto depois. Depois eu já dou uma analisada aqui. Essa. Tá vendo essa lateral aqui ó. Ela não pode ficar tão vazia assim. Porque. Bom. É a coisa da minha cabeça. Vocês vão entender depois. Eu vou tentar arrumar essa parte. Mas o carro. O carro já tá bonito. Já tá do jeito que eu. Que eu gosto. Vamos pra noite. Que a noite o chicote estralha. E a mãe não vê. Que eu tô ligado. Que eu tô ligado já. Bom, mas a gente vai ter que correr a noite pra ganhar os rap, né? Mas cadê? Mais um tempo. Só tem essa e a outra ali. Ou a gente vai ter que provocar a polícia ali. Provocar a polícia, então. Deve ser isso, né? Essa música tá show demais, né? Agora que eu precisava, ó, tem que ir pra cima da polícia aqui, ó. Aí eu ganhei um rap, né? É isso? Será que é isso? Que não tem corrida pra me correr. Vou ter que provocar ela aqui pra ver se... Se dá bom, né? E aí, nada? Nada, hein? Bom, não é assim, então. BR, Sk. BR, meu filho. Foi pra isso que eu fiz você. Ih, agora eu não sei o que que eu faço. Se a Ana tá fechada... O que que eu faço? O que que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Será que é isso aqui? Loja de carros? Não. Ih, galera. Vocês vão ter que me ajudar, porque... Ah, ali, ó. Ah, não, da noite. Beleza. E agora, o que que eu faço? Aqui, ó. Ô, você é burro e luzinho. Eu sou burro mesmo, galera. Sou não, é brincadeira. Mas, às vezes, eu sou. Às vezes, dá um relapso aqui e me falar pra vocês. Vamos ter que ir lá. Perdemos um pouquinho de tempo ali. Pelo menos, eu sei que agora eu posso passar milhão na frente da polícia, que ela não vai querer me pegar, né? Não sei se esse caminho tá quebrando todo o meu carro, cara. Parece que eu tô bêbado. Vamos lá, ganhar essa reputação aí que tá ou... Nossa, eu tô apaixonado pelo meu carro, galera. Tô apaixonado pelo carrinho. É que eu dediquei tempo pra fazer também, né? Aê! Tem a berra mesmo aqui, ó. Ô, caminhão! Fila da mãe, tá doido? Tô chegando já. Será que dá pra cortar? Não dá, não. Quase que não dá pra frear. Acho que vai rolar por isso, porque daqui não vai ter nem como. Porque se não rolar por isso, como que a gente vai ganhar reputação, não é mesmo? Esse jogo aqui vai entrar nos meus best-sellers, viu, galera? Que tá difícil. Esse jogo tá demais, velho. Tá demais mesmo. Olha o motorzão. Por menos louco. O que faz que eu tô correndo sempre contra os mesmos... Os mesmos caras? O Guns, os caras, tá tudo aqui, ó. Olha onde o carro tá, velho. É pra te lascar mesmo, velho. Já deu uma carinha, já. Olha a caminhonete onde tá, mano. É pra você se lascar mesmo, velho. Olha o outro. Estamos 170 metros, já dá pra dar uma respirada. Ó. Quase que eu me lasco todo. Os carros ficam num lugar, estrategicamente, pra você se lascar. É, parece que o monstro saiu da jaula, hein? Acho que eu vou estar encaixando. Ixi, deu uma travadinha de leves. Galera, me perdoem se vocês verem essas travadinhas, tá? De verdade mesmo. Porque meu PC não é tão bom, não. Mas vale, vale, vale a pena trazer pra vocês. Tá? Quando começa a chover assim... Olha o outro, ó. Começa a chover e... Vem polícia, acontece um monte de coisa. A placa de vídeo é feita, galera. Mas tudo bem. Vamos lá. Estamos em primeiro com uma larga vantagem. Tá tranquilo, por enquanto aqui tá... Estamos voando. E a polícia nada de querer vir pra cima, né? Como eu não tô com muito dinheiro, se eu por causa eu for preso também não dá ruim, né? Devia ter um banco, né, galera? Pra você colocar o dinheiro. Se a polícia pegar, você perde. Aí lasca tudo. Putz. O carro lazarento, né, velho? Vamos vir primeiro. Nossa, já estamos quase um quilômetro de distância, galera. Será que estamos correndo bem essa aqui? Cadê o Gus nessas horas? Meu Deus, sai da frente. Acabou, hein? Aí o pai voou baixo, hein? Sai! O caminhão do caramba. Beleza. Aí, ó. Mais mil e duzentos e pouco. Será que agora dá? Nossa. Tá dando umas trabalinhas pesadas, hein? Esse agora dá? Esse aqui tá fechado. Temos quantos? Eu tenho quantos de rap? Onde que eu vejo isso? Eu sei que eu tô nível três. Será que eu tenho que dormir pra... Pra aumentar? A gente vai pra cima da polícia. É verdade, a polícia não pega a gente, né? Galera, vocês vão ter que me ajudar aí. Porque eu tô perdido agora, hein? Ó, a polícia tá alerta ali, ó. Será que dá pra gente... Vou tocar ela um pouquinho? Ah, ela tá em cima. Ela tá procurando, ó. Ó. Só que infelizmente ela tá lá em cima. Pelo que eu entendi, deve ser isso. Eu vou ir correr atrás dela só pra me futucar ela pra ver o que que dá. Ô. Será que é por aqui? No. É, então eu não sei, hein? Ó, tem outra ali na frente. Vamos dar uma olhada? Tomara que seja, né? Eu queria cortar a caminha, mas não vai dar, não. Vou ter que provocar ela, senão não vai dar... Não vai dar pra ganhar rápido. Que isso? Ó, ela ali na frente ali, ó. Ela tá com sinal alerta. Incrível, né? Vou passar a milhão pra ver se ela procura. Opa! Aê. Ô, filha da mãe. Calma. Vixe, ela já chegou a um milhão, galera. Puxa, agora complicou, hein? Fui cutucar a vara com onça curta. Ô. Fui cutucar a onça com vara curta. Sai da frente, sai da frente. Eu vou pegar logo a BR aqui, que é pra... Pera, vem, vem, pega. Bota... Bota pra correr aí, filha. Bota pra correr aí, vem. Pega aí, infeliz. Já vou... Sempre quando eu for pegar, já vou pegar logo a BR, galera. Porque a BR aqui dá bom, viu? Mas não ganhamos ainda, né? Vou ter que provocar mais um pouquinho ela, hein? Será que vai? Porque não tá dando, né? Ainda não tá dando, né? Deixa eu ver. Se não, tá fechado. Ah! Eu tenho que ter nível 7? Eu tô indo pro 3, galera. Eu tô indo pro 5, na verdade. Ali, ó. Próximo nível 5, será? Eu vou ter que provocar a polícia até... Até dizer chega aqui, peraí. Se eu seguir reto, eu encontro uma. Vamos ver. Porque eu fui muito rápido, né? Eu não sei se é isso. Eu posso estar enganado. Mas o que eu entendi é assim, né? Ah, tem que destruir o outdoor. Vem aqui, polícia. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia ao som do morro. Eita, pega. O bicho já veio que vem milhão, hein? Vem. Vamos devagar, pá. Devagar, senão a bichinha... Não aguenta não. Eu vou pegar logo a BR já. Isso. Vamos pra BR. Vamos conversar aqui, ó. Que lugar da gente conversar. Tá aguardado. Ô! Fita da mãe. Calma, filha. Porque ele... Ela... Ela quebra todo o carro, né? Vai fora. É, a bicha agora tá séria, hein? Eu vou ter que quebrar essa polícia. Tame. Falou! Falou! Valeu, seus vagabundos. Vou esperar, galera. Dá dó, dá dó, né, velho? Dá dó, dá dó. Ah, fugi, velho. As polícias tá meio fracas, hein? Cadê aquele chefão lá, o bruto? Vamos dar uma balançada? Uma balançada pra lá, uma balançada pra cá. Ó, elas vindo secas. Falou! Valeu, seus vagabundos. Agora tem três já, hein? Ai, calma. Calma, pai. Para, pai. Ai, pai, para. Sai! Ixi, eu tenho que ir pra BR, galera. Senão vai molhar aqui. Se eu morro de curva aqui, não vai dar bom. Eita, figa! É, eu vou ter que ir pra BR mesmo. Vou pra BR. Falou! Tem que dar aquela balançada que ela vai, ó. Dá uma balançada que ela vai, ó. Ixi, Maria do Céu. Nossa, passou seco em mim, hein? Ah, tá muito fraca essa polícia, viu? Vou dar uma estacionada aqui e ver qual que é dela. Cara, tá vindo babando de novo, hein? Galera, deixa no comentário se vocês souberem de alguma dica pra me dar pra ganhar reputação. Porque eu não sei se é assim. Eu tô correndo aqui, mas eu posso estar sendo leigo, né? Puta que... Merda, hein, polícia? Vou dar uma pancada nela, quer ver? Câmbio. Vamos bater de frente? Vamos bater de frente? Não vamos, não. Aí, já ganhei reputação 2. Tá aumentando. Mas eu tô só fugindo. Vem, polícia. Vamos, corre, filho. Preciso pra BR, galera. Não dá pra ficar nesse... 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 Nesse monte de curva aqui, não, hein? Aí, mói, hein? Mói, mói é feio demais. Só que o problema é que eu não tô achando BR, galera. Vamos dar a volta aqui. Vamos dar a volta aqui só pra ela ir seca. Porque a BR também não tem posto, né? Não, tem uma BR ali, eu acho. Agora tá vindo com força. Olha, a reputação tá aumentando. Eita, calma. Você quer uma BR? Eita, meu Deus. Calma aí, calma aí. Agora tá ficando brava, pô. A história aqui tá ficando... Tá ficando... Tá ficando brava. Ei, como tá indo? O scanner tá vindo aqui. Alguém tá fazendo a missão de fazer o jogo. Esse carro aqui da polícia tá... Tá me lascando todo, velho. Eita, seis policial agora. Agora é hora de fugir, galera. Chega de... Não! Ai, meu Deus. Putz, eu bati feio ali, velho. Acabou a BR nessas horas aí. Eu tenho uma BR ali na frente. Calma, polícia. Não tem, não. Ixi, agora... Agora complicou, hein. Eu vou ser preso aqui, velho. Tem muita polícia. Tem muita polícia. Olha, os caras me fechando feião, velho. Maluco. Oxi! Oxi, corre! Oxi! O carro parou. Corre, corre. Que agonia que dá. Meu Deus do céu, velho. A polícia desse jogo tá... Tá um inferno, hein, galera. Você tá doido, velho. Tô longe dessas polícia aqui. Ela tem até nitro. Puxa, agora complicou, hein. Ih, me jogou na água, velho. Fez isso, não. Ah, mas eu não vou ser preso ainda. Eu vou ter que ir no posto consertar. O suspeito crashou. O suspeito caiu e se desfazou. Não há outras unidades para continuar a procurar. Aí, beleza. Chupa! Vem pegar o lanzinho aqui, rapaz. Parece que deu bom, hein. Nossa. E eu pensei que nós íamos ser presos, galera. Eu jurava que íamos ser presos. Ainda bem que ser preso nesse jogo aqui não perde tanta coisa, sabe? Ó, tem polícia ali na frente, ó. Eu vou ter que correr. Corre, 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 corre. Hum, deu ruim, velho. Ah, mas eu tô bem rápido. Ela acha que não vai pegar, não. Vai, não, é? Vai, não. Vai, não, Bob. Puts, mano. Agora juntou um monte de novo, galera. Puts, é. E é esse carro chato aqui. Meu Jesus do céu. Subiu o nível de preso. Meu Jesus. Tá dando merda. Fugir. Chupe-me. Chupe-me. Agora eu vou ter que andar na moral aqui, na moral. Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos lá ir pra nossa casa ali. Ixi, tá. A quebrada tá moiada, hein. A quebrada tá moiadaça, velho. Eu já vou ter que dar um rolê aí. Depois eu volto pra casa. Ixi, Maria. Os caras tá milhão, hein, galera. Eu vou ter que dar um... Vou ter que dar um rolêzinho aqui agora. Será que dá pra nele pra casa agora, né? Não. Eita, meu Deus. Sai, 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 sai. Ó a merda, ó a merda. Ó a merda, ó a merda. Ah, mano. Que saco, velho. Agora a polícia... Eita, tá vindo corvetão já. Agora a polícia não sai mais do meu pé, galera. Ixi, Maria do céu. Agora azedou o caldo do feijão mesmo, hein. Eu tô tentando fugir, mas não tá dando, não. Tanto da hora eu tomo polícia. Tá parecendo um filme de Hollywood aqui. Tá sendo perseguição toda hora. Mão, por velho. Não faz isso comigo, não, meu pai. E lá vem a milhão, ó. Putz, ah, vou ser preso. Agora eu não aguento, não, galera. Tentar dar a volta aqui. Tentar correr ao contrário. Ixi, mais. Moiou. Moiou o rolê, galera. Ixi. Prendendo, vai prender. O demônio, eu não. Vou passar num posto ali. Cortar por aqui tudo. Passar num posto ali pra tentar me consertar. Eita. Agora azedou. Putz, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tô desesperado, galera. Me ajuda, senhor. Será que se eu for pra casa, cancela as polícias? Vamos tentar, né? Ela não deixou virar fim feliz, velho. Vai, 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 vai. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Sai, carro, miserável. Putz, vai ser difícil de fugir dessa polícia aqui, velho. Usar inibidor? Nossa senhora. Ah, mano, não acredito que nós fomos presos. É brincadeira, viu? Esse inibidor aí é uma coisa... Eu vou falar pra vocês. O carro não anda, não anda. O carro trava e você não anda de jeito nenhum. Perdemos todo o dinheiro, mas beleza, vai. Ganhamos a reputação necessária. É impossível, né? Olha, liberamos dois carros já, hein? Um desafio de pilotos. Ah, temos isso aqui também, ó. Uma coisa que eu não sabia. Mas, valeu a pena, vai. A gente teve uma adrenalina aí, breve, né? De correr da polícia. Esse jogo, a polícia está extremamente... Broken, galera. Tá mais ou menos igual o GTA. Quando está 5 estrelas lá, é impossível de fugir. É impossível. A não ser que tem uns mitos aí, né? Uns caras aí que é... Diz o seu Chuck Norris, né? Consegue fugir, mas é muito difícil. Bom, já conseguimos fazer o nosso RP aqui. Já liberamos algumas coisas novas. No próximo vídeo, a gente traz... A gente tenta colocar isso aqui, só que a gente está sem dinheiro. Então, a gente vai ter que correr mais um pouquinho de dia pra conseguir o dinheiro e tentar colocar o que a gente precisa aqui, certo? E esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e valeu! Falou, seus vagabundos! Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Tchau.